Olá, seja bem-vindo ao canal Curiosidades do Mundo. Se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe. Fala pessoal, no vídeo de hoje, vou mostrar algumas curiosidades sobre o nosso Sistema Solar. 1. Temos cinco planetas considerados anões. No momento, são Plutão, Almeida, Ceres, Maquemac e Eris. 2. Vênus não apresenta a Lua e se movimenta de forma retrograda. Estudos indicam que no passado colidiu-se com um grande asteroide, que alterou o seu sentido de rotação no Sistema Solar e muitos outros fatores. 3. Urano é o planeta mais frio. Ele pode chegar a menos 224 graus Celsius. Além disso, possui ventos de 900 km por hora e sua rotação é virada de lado. 4. O nosso Sistema Solar não acaba em Plutão. Existem objetos orbitando o Sol que estão consideravelmente mais distantes do que Plutão, como os do Cinturão de Cuipe e da Nuvem de Oa. 5. Nós vivemos dentro do Sol. A atmosfera externa do Sol se estende muito além de sua superfície visível e nosso planeta órbita nessa atmosfera ateno, que se estende por pelo menos 16 bilhões de quilômetros. 6. O Sistema Solar possui mais de 200 Luas. Também conhecida como satélites naturais, 19 Luas são grandes o suficiente para serem considerados planetas ou planetas anões se estivessem em órbita direta ao redor do Sol. 7. Existem rochas de Marte na Terra. Análises químicas encontraram na Antártida, no Saara e em outros lugares, meteoritos de Marte, devido a um possível impacto de meteoros ou de asteroides no planeta. 8. O planeta mais quente não é o mais próximo do Sol. Apesar de muitos pensarem que é Mercúrio, na verdade é Vênus. A explicação é por ele possuir uma atmosfera muito mais densa. 9. Não existe som no espaço. No espaço, não existe ar. Ou seja, é um grande vácuo. Como o som é composto por ondas que se espalham justamente pelo ar, elas não têm como se locomover entre as estrelas e planetas. 10. O Sol corresponde a 99,86% da massa total do Sistema Solar. 11. Nosso Sol é uma bola de fogo gigante movida por reações nucleares e fornece a energia que sustenta a vida na Terra. 12. O Sol está entre 25 mil e 30 mil anos-luz do buraco negro supermassivo que forma o centro de nossa galáxia. 13. Se nosso Sistema Solar fosse do tamanho de sua mão, a Via Láctea cobriria a América do Norte. 14. Oito planetas confirmados e pelo menos cinco planetas anões orbitam nosso Sol. 15. Mercúrio foi nomeado em homenagem ao mensageiro dos deuses romanos por causa de sua rotação rápida em torno do Sol. 16. Com o nome da deusa romana do amor, Vênus é o planeta mais quente do nosso Sistema Solar. 17. Os cientistas acham que a Lua da Terra foi formada a partir de um pedaço da Terra que se partiu quando um objeto gigante colidiu com o planeta. 18. A maioria dos elementos encontrados em outros planetas são hélio e hidrogênio. Entretanto, 90% da Terra é composta de ferro, oxigênio, silício e magnésio. 19. Marte, o planeta vermelho, abriga o maior vulcão do Sistema Solar, o Olimpus Monsenhor. 20. Júpiter é duas vezes maior que todos os outros planetas do Sistema Solar combinados e, no entanto, tem o dia mais curto de todos, levando 10 horas para girar em torno de seu eixo. 21. Saturno, além dos seus anéis, também tem 82 luas, variando desde o tamanho de um campo de futebol ao tamanho do planeta Mercúrio. 22. Urano foi o primeiro planeta a ser descoberto usando um telescópio. É composto de elementos mais pesados que seus vizinhos gasosos, sendo uma mistura de água, metano e amônia. 23. Netuno, que deve o seu nome ao deus romano do mar, está tão longe do Sol que leva 4 horas para a luz do Sol chegar ao planeta. 24. Os ventos fortes de Netuno impulsionam nuvens de metano congelado a velocidades de até 2 mil quilômetros por hora. 25. Se você for para o espaço, sem a gravidade da Terra, sua coluna é capaz de se expandir e você pode crescer até 5 centímetros. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você ainda não é um inscrito aqui do canal, se inscreva para não perder nenhum vídeo novo quando sair. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!